bolo kimono dá para fazer tanto para taekwondo, para judô, para karatê, já estou falando, já dá vontade de ir, porque eu fiz karatê e não saí, não saí da faixa branca, gente, é, mas estamos aí fazendo o bolo, então veja esse passo a passo de bolo do tema kimono, que está para todas as artes marciais, espero que vocês gostem do vídeo e lembre de curtir e compartilhar com seus amigos aí das redes, das artes marciais, vamos embora para o vídeo. Esse bolo foi um bolo redondo, eu coloquei três camadas de recheio de prestígio, que é um recheio de coco com ganache de chocolate, a massa tem aqui no canal, se vocês quiserem aprender essa massa, eu já deixei um vídeo aqui detalhado de como eu faço, que ela dá tanto para bolo de pasta americana, como também para bolo com cobertura de chantilly, chantilly, até naked cake também dá certo, aí eu gosto de cobrir o bolo com chantilly com saquinho, para evitar de dar bolha, aí eu começo o processo de alisar o bolo, como era um bolo imitando o kimono, eu nem sei, mas eu acho que fala kimono mesmo, aquela roupa das pessoas que fazem artes marciais, eu fiz esse detalhe com um pincel de silicone, para tipo imaginar, para parecer linha, sabe, na minha cabeça, eu pensei assim, eu acho que vai ficar legal, aí eu vim fazendo a faixa, a faixa preta, marrom, meio preta, eu coloquei, depois eu vim com a espátula só para tentar deixar ela um pouco mais retinha, sem manchar muito, e fui fazendo tipo uma letra V de cabeça para baixo, para parecer aquela parte que dá o nó na cintura, aí eu tentei fazer essa decoração assim, aí com o palitinho eu vim fazendo aquela marcação, tipo a parte da blusa, do kimono, que dobra, que a pessoa amarra ou afasta por cima, aí eu estava tentando gravar, não deu para me gravar direitinho, gente, porque esse dia eu tive cinco bolos, e eles estavam muito complicados de eu gravar, eu estava tentando gravar todos, e já estava quase chegando a hora de eu fazer uma entrega de um, aí eu tentei fazer uma blusa amarela, só que era para me fazer a gola, e depois fazer só a parte do fundo amarelo, só que aí eu me confundi, pintei tudo de amarelo, que era para ser a blusa de baixo, mas tinha uma gola aí que eu esqueci de fazer, aí deixei ele lisinho, e depois só vem com a parte branca do chantilly, que eu coloquei, para tentar ir contornando, está vendo se eu fui colocando, eu fiz duas camadas dessa parte branca, para tentar contornar mesmo, e parecer, é tipo a gola do kimono, acho que é a gola que fala mesmo, aí com o pincel eu fui tentando fazer o mesmo detalhe, para imitar a linha, e é assim, eu nem gravei o passo a passo, mas o bolo ficou assim igual na foto, e quem quiser aprender a fazer topo de bolo, gente, tem um vídeo aqui explicando, tá bom, pelo celular, então até o próximo vídeo, tchau, tchau.